J.S. Dada boladão, baby Safada, como é que tem coragem de falar na minha cara Que só faz comigo o que tu fez lá em casa Tava lembrando de você esse mais Ela é uma diaba Hoje eu só quero te ver pelo espelho pelada Não me importa a hora, pode ser de madrugada Você sabe que me amarro na sua sentada Tênis na levada Sinto teu perfume quando eu tô na estrada Quando eu não resisto, eu tô a cara de safada Fuma aqui comigo, eu quero te ver chapada Safada, como é que tem coragem de falar na minha cara Que só faz comigo o que tu fez lá em casa Tava lembrando de você esse mais Eu sou uma diaba Cê me liga toda hora até de madrugada Manda foto, manda vídeo, me deixa estigada Saio da minha cama e broto logo na sua casa Cê tá ligado que eu sinto, 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 sinto seu safado Cê me olhando com essa cara de chapado É minha brisa que te deixa todo lombrado Safada, como é que tem coragem de falar na minha cara Que só faz comigo o que tu fez lá em casa Tava lembrando de você esse mais Ela é uma diaba Aliás, ela é uma diaba Obrigado.